Bom dia, amanheceu, estamos podres, olha, meu Deus do céu, dormi demais. Onde eu não estava vendo estrela ontem aqui, olha a vista do rolê, no meio do nada. Sorte que eu trouxe microfone, porque está um vento aqui foda, não ia dar para gravar nada, se liga. Mano, só no AirBnB para você achar uns lugares assim, mano, você é louco? Hã? Da hora demais, né, mano? Tem vezes que eu fico a noite inteira só pesquisando um lugar para vir no AirBnB. E tem um esquema do cupom, galera, que tipo, tem um link na descrição aqui, que você se cadastrar e usar o meu link aí, você ganha desconto para fazer uma reserva. Você ganha um desconto bom, mano. Acho que é cento e poucos reais. E aí quando você fecha um pacote, eu ganho um bônus também, ganho um bônus menor. Você ia viajar com desconto e eu viajar com desconto também. Link da descrição, quando você for fazer uma reserva no AirBnB, usa o nosso código aí, o nosso link. Você ganha e nós ganha também. Tá morrendo? Tô, subi ali. Aí, ó, varandinha. E aí, vamos comer um pastelzão, que a gente que a pessoal indicou lá para a gente no Instagram. Não quer pastel do Maluf. Pastel do Maluf, gente. Aí passou o Bill Banner, o Maluf comendo pastel. A gente tirou o salvo, pô, o Maluf comendo pastel. Então bom. Aí falaram que é bom, a gente vai lá. Galera, se essa cama falasse, hoje a noite ela sentiu os peitos mais fedidos. Não rolou nada. Gente, sabe o que aconteceu ontem? Tinha que ter uma câmera aqui, assim, ó. Ontem a gente tava cansado e ficou conversando, a gente ficou, né, até que comentou do silêncio. Tamo conversando, do nada brotou uma barra de chocolate. Aí do nada brotou uns fandangos, uns negócios assim. Era duas da manhã, eu e o João assim, ó, a gente não conseguia conversar e ficava com assim, ó. Só a mãozinha assim, ó, pegando fandangos e se ponhando na boca. Aí o João olhava pra mim pra ver se eu tava dormindo. Dorminhoso. Então, agora vamos colar lá no pastel do Maluf e comprar mais um monte de coisa no mercado e deixar aqui. Esse pano não vai sair daqui por nada. Então, agora vamos lá. Eu adoro essa palavra, liquidação. Vamos ver. Liquidação. Pega o meu na mão. Mano, você já tem bota e nem usa. Galera, chegamos aqui no pastel do Maluf, tá ali atrás e tem ali também, ó. Só que a gente tá indeciso se come pastel ou comida. É, gente. Será que a gente vai desperdiçar uma refeição pra... Mandar um pastel. Mandar um pastel gorduroso, sendo que a gente podia comer um levé de bombarde. Mano, vocês viram a... De dia, como é bonito o caminho da pousada até o centrinho? Coisa mais linda, mano. Puta rolezinha legal. Vamos ver, galera. Desestima do pastel. A hora que nós escolher, nós mostramos pra vocês o que a gente vai comer hoje. Linguicinha de metro recheada com queijo, hein, Elayne? Adoro. Esposinho. Gente, sabe o que é mais gostoso? É esses biquinhos. Pimentinha de bico. Eu tô super ansiosa. Galera, pegamos um roast, uma batata típica da Suíça, que a Elayne vai comer agora e dizer o que achou. É batata com recheio de... Do que mesmo? De queijos? Morgonzola e manjericão. Olha, galera. Sequinho por cima e dentro cheio de queijo, ó. Bacon. Meu Deus. Que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Tá? Vou pôr um bolinho aqui que me dá queimação. É bom, mas... Não é tão bom assim, não. Esperava mais da batatinha. Mas não é, meu? É meio sem gosto, não tá? Não tá? Não tem gosto de nada. Mano, essa batata aqui foi a mesma coisa que você aí em casa. Pegar uma batata, cozinhar ela, descascar e comer. Te juro, sem sabor nenhum. Eu achava que era bacon. Era tomate. Só tem coisa que não tem sabor. Porque a coisa tem sabor é esse molhinho aqui, ó. E a pimentinha de bico. Que eu perguntei pra ele, tem como você trazer mais umas pimentinha? Ele falou, puta, eu acho que não tem, cara. Eu falei, tenta lá. Aí ele veio com as pimentinhas. Mas ela não indica essas batatas aqui, cara. Corre dessas batatas. Muito sem gosto, meu Deus. Viu que a gente dá uma arrotada na boca, hein? Nossa, a boca parece que eu tô cheio de areia cortando. É outra galeria aqui. Isso é bom pra quê? Vinha algo salgado em cima. Eu creio que eu fundi de queijo. Eu fundi de queijo. Pra rebater com o fundo de doce. E o sushi. Mano, na moral, desculpa. Você vem pra Campos e Jordão, num frio desgraçado. Você vem pra comer, cara. Mas nada. E nem pra tomar banho. Eu vou ficar três dias aqui sem tomar banho. Ó, sinceramente, eu vou tentar tomar banho hoje. Cara, que gostoso esse passeio. Passeio realmente pra não fazer nada, comer e passar frio. Que delícia. Ah, cara. Era o que a gente tava querendo. Ô, tia, eu tô reclamando? Não fazer nada. Não, é porque parece que é estranho. Não, eu tô falando que é pra isso mesmo. É bom, ó. Fazer nada. Acho que eu tô zoando. Tô arrumando. Nossa, olha. Para todos os skatistas de plantão. Pega essa bordinha de madeira. Nossa. Do nada você tá andando, tem um carro de Fórmula 1 aqui. Do nada. Jogado, meio abandonado, hein? Caralho. Não sei se é Fórmula 1, mas parece. Esse vinho já me deixou meio besta, já. Galera, pesquisamos o fundi mais gostoso de Campo do Jordão e deu aqui, ó. Na boca de um jacaré. Oh my God. Elayne sendo engolida por um jacaré. Veja os dentes com sangue. Oh, Elayne Paiva. Só tem nós no restaurante, hein? Também 6 horas da tarde. Abrimos o restaurante. 6 horas da tarde a gente resolveu. Vamos comer o fundi. Hoje eu tiro o dia pra engordar. Foda-se. Como se nem um dia eu tirasse. Uns 2 quilos. Agora a gente vai comer rodízio, rodízio de fundi. Depois daquela batata horrível, a gente acertou na linguiça hoje. Aquela linguiçinha recheada com queijo e aqueles pimentinha com cebolinha tava divino. Tava. Aquele biquinho. Aquele pão. Aí na hora que você estoura assim a linguiça vai... Não, só claro. Mãe, eu fui cortar, voou a linguiça, o caldinho na minha cara. Agora vamos experimentar isso aqui. Dizem que é um dos melhores rodízios de fundi de Campos do Jordão. Achei interessante que não aceita cartão. Achei meio inovador. Só aceita cheque. Ou dinheiro. Mas tá bom. Estou meio assustado com a quantidade de coisa desse fundi. Gente, eu não sei o que tá acontecendo hoje. Esse aqui é larica, mano. Não é possível. Olha isso aqui, galera. Olha isso. Isso é o salgado chegando. Ele não para de tirar a coisa. Meu Jesus amado. Olha isso. Bem que falaram que era bom, né? Aqui é o salgado. Aí vem a tabuinha pra você ir coisando. Meu Jesus, chegou o queijo. Olha o queijo. Aqui é o arroz. Nossa, é uma refeição gigante. Coraçãozinho. Vem, galera. 75, eu acho, por pessoa. 78. De doce e salgado. Lembra aquele dotback, né? Só que não. E o Lênia já mandou um coração. Olha a picanha. Mônica, olha isso. Muita coisa, amor. A gente veio aqui pra isso. Olha a cara da gorda feliz. Agora vamos ter que fazer exercício à noite pra emagrecer um pouco, hein, Lênia. Hoje me aguenta. Ah, não. Depois dessas comidaiadas todas? Me aguenta. Nossa, meu banheiro. Galera, 75 reais o rodízio de doce e salgado. Bagulho surreal, cara. Chama crocodilo. Não aceita cartão, hein? Só dinheiro. É, vem vindo, vem já bem preparado. Já vem no esquema. Lindo, coisa linda. Vamos comer. O Lênia tá preparando aqui, ó. Na toda a malemolência. Pra depois potear no queijo. E mandar. Dá um pastelzinho pra dar queimação, ó. E lembrando que você pode repetir qualquer coisa aqui. Se acabar a picanha, você pode repetir tudo à vontade. Bora lá. Linguicinha. Já saiu, mexeu. Peguei a linguicinha. Hum, hum. Hum, hum. Covardia. Picanha. Agora. Com pãozinho. Covardia. Mano, é muita comida. Muita. A chapa tá cheia. A gente já comeu e ainda tem um monte. Ó. Vale a pena, hein? Fala aí, mano. Nossa, não consigo falar. Indicação aí do meu amigo Kleber. Lá da pousada Juruena. Acertou aí uma, hein, Kleber. Puta que pariu. Até que enfim. Cansou do salgado? Bora, olha o que chegou aqui, galera. Fundo e doce. Pega um moranguinho e pote ele bem lentamente pra galera ver. O programa a seguir não é recomendado para menores de 18 anos. E aí? Não, não tô conseguindo falar. Game over, mano. 24 horas comendo, galera. Gente, a gente faz 5 horas, exatamente 6 horas, na verdade, que a gente tá comendo. A gente inventou de parar num barco de uma linguiça. Aí depois uns pão. Aí depois uma batata diferente. E depois um temaki. Aí a gente foi muito ousado, foi pra um sushi. Depois. Temaki. E agora um fundi. Um fundi. Chocolate na aveia, queijo na aveia. Desnecessário. Praticamente isso aqui foi um vídeo daqueles que as monecadas fazem 24 horas. Foi 24 horas comendo. Agora sabe o que a gente vai fazer? Vai chegar, vou ligar o aquecedor, tomar um banho. Vestir o meu pijama. E vou fazer igual a Maria Gabriela. Você vai cagar isso assim. Eu cansei de comer. É o dia da comilança. Vamos subir o morro agora. Let's go. Subiu um morro gigante, mano. Você é louco. Um puta morro, hein. 4km só de morro. Nossa, mas você é um jegue mesmo. O que você é um morro gigante, 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 você é um